É, é isso aí, é, daí, a vereadora Raia El Passo, ô vereadora, vamos, a vereadora Raia El Passo é de Maracujib, é, pra vir aí, ou, ou vir aí, o esposo dela é o vice-prefeito Jorge Trator, ia usar o Jorge Trator, diz, tá, e o outro, ele tá se defendendo, e diz, e vem, ou a gente vai fazer uma matéria, inclusive, é, Natan falou lá na emissora, e tem o, isso é o direito de resposta lá na Transamérica também, viu, pode dar o direito às pessoas que leram a matéria, a da ONU tem o direito de defesa, e a Transamérica, onde as rádios, e, leu e deu o direito, ele tem pessoas que, é, não, isso é assim, é, e o cara falou, às vezes não é, né, o cara citou, às vezes não é, aí, muita gente falava, muita coisa de Lula, às vezes não era, aí, tudo que falaram, né, aí o cara já aumentou, aumenta muita coisa, então, ontem mesmo, e a gente passou a matéria de Maracujib, aonde a prefeita, a prefeita é perseguidora, fizemos a matéria, e Vera da perseguição, Vera da perseguição, perseguindo, uma rádio local, tinha até a Ana da Prefeitura, não iria, era, divulgasse a licitação, por que isso? Para os comerciantes não tomarem conhecimento, a verdade é essa, chega de, ah, tem, divulgou as licitações, olha, vai ter licitação para que o comércio de Maracujib pudesse comprar, para gerar emprego, segundo o rapaz, o César, lá do serviço de áudio falante, e me é, trouxe aí, ontem, uma grande matéria, ontem, da cidade de Maracujib, entendeu? E, Roque, a gente vai gravar com ele, e, e trazer para ele, para ele falar o que aconteceu, inclusive, Roque também foi da eixa do cara, o cara deu eixa dele, disse que ia dar eixa, o presidente da Câmara se adiantou, ó, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua prefeita, e está desobedecendo a lei judicial, a, a Câmara, o presidente da Câmara, a sua, ontem, e a matéria, uma decisão da justiça, e a prefeita, a velha, está descumprindo, seja muito macho, e, assim, a prefeita, e já tem uma, uma, é, ela, acusada de danificar a rádio, não, não desrespeitar uma decisão judicial, juntos, ele é a dona de Maracujib, e, assim, prefeita, ora, essa, ela não está atendendo, a decisão judicial, da rádio, lá, de Maracujib, a depresida da Câmara, Luiz, é Luiz, não me deu, é Luiz, aproveita aí, a sua prefeita, faça omissão parlamentar de inquérito, para a sua prefeita, e está desobedecendo, uma lei judicial, segundo o rapaz, da rádio, tem que ser assim, seja, o presidente, aproveita, aproveita, prefeito, abra uma sindicância, vê se, a prefeita de Maracujib, é sua aliada, está perseguindo, desobedecendo, uma lei judicial, uma ordem judicial, aproveita, a Ciela, já tem lá a lei judicial, a ser prefeita, para que o senhor possa assumir, é o sonho, todo mundo tem o sonho de ser prefeito, todo mundo tem o sonho de ser prefeito, aproveita, a Ciela ou a prefeita, já tem argumento, hein, já tem argumento, mais forte, a lá de Maracujib não foi ainda, a polícia não investiu, não, 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 não a âmbito federal, mesmo assim, tem que juntar os pares todos, não, ele é, antes que resolva a questão lá do vice-prefeito, ele já é afastar o par, e a Lavo Vente, a parte, a prefeita de Maracuípe, era estar desacatando uma ordem judicial, e deveria estar presa, porque se eu desacatando, ah, se fosse, ainda está desacatando a lei judicial, chave nele, chave nele, se fosse o prefeito, já era, é, meus amigos, mas, manda um abraço aí para a rapaziada que está acompanhando a gente, então, a presidenta, a Lavo Vente, Maracuípe, ah, se a prefeita, porque está descumprindo, não pode usar dois pesos e duas medidas, o vice-prefeito foi usado, estava preparando a documentação para se defender, não tinha ido, nem na garacinha, para se defender, nem foi chamado pelo Ministério Público, nem pela justiça, o presidente, ele é só o vice, o vice, está dando a dor de cabeça, a danada, o vice, está dando a dor de cabeça, a danada, aí pega, pega, essa decisão, e o cara mostrou, para a gente, a, essa lá, perseguindo, fechou a rádio do cara, pai de família, sexta-feira, atenção, sexta-feira, a gente vai mostrar a matéria de novo, Maracuípe, e na imprensa, federal, tudo é federal, ela disse, ombro, ela traiu o Geddel, o Geddel fez de tudo por ela, foi presa, ela disse, aonde, pulou para o governador, ela está perseguindo, e o governador, Rui Costa, não vai gostar disso não, Rui Costa, hoje é de perseguição não, Rui Costa não vai não, é, o vice-prefeito, o vice-prefeito, o vice-prefeito, se ia receber, no mês de outubro, o presidente da cama, para o vice, o presidente da cama, o vice-prefeito, o daísa, rapaz, mas o Gilberto é sem leia, fecha a rádio, vai no poste, acha tudo, o vice-prefeito foi acusado, antes de ser ouvido pelo delegado, pelo Ministério Público, a seu vice, agora a prefeita, percebe todo mundo, fecha a rádio, fecha, meu amigo, fecha, ainda, além de não pagar o vice, tem, ouve a presidenta, a senhora, o senhor é o presidente, essa prefeita, e não dava, é, um institucional, para o vice, ela não recebeu, recebeu, então, aproveita, faça outra sincança, duas, e a senhora, duas vezes, uma pela rádio, e outra, não para o vice, porque tem que apurar, tem que deixar, a justiça agir, mas ele não, é o presidente da câmara, é o bambambá, é o bambambá, não, a senhora, a senhora, a senhora, seja macho, rapaz, a senhora também, porque já tem lá, um mandato, um mandato de segurança, a polícia foi lá, fez a vistoria, no serviço de som, foi lá, arrancaram, desacatando, o ministério público, a polícia, aproveite, e o senhor, não está passando, peça a renúncia, a presidenta ama, renuncie, para entrar o vice, para pagar, institucional, é, institucional, peça a renúncia, pague, o senhor, como presidente, aí na região, dia 20, é mesmo, a manteiga, na outra, e, pague, peça a renúncia, presidente, o senhor, não gosta de pagar, não, ou a prefeita, também, não está passando, para a Amara, outro crime, a prefeita, tem, a data, para passar, para a Amara, está na lei, orante, dos municípios, toda, está na lei, orante, dos municípios, já é terceiro, a senhora, três vezes, uma polícia, é ser polícia, promotor, juiz, e cuidado com a justiça, para não ir atrás de vossa excelência, porque não está cumprindo o seu bem, o senhor também pode responder, por impobidade administrativa, por não passar, o dinheiro, para o vice, e é constitucional, mas, depois de uma décima, menina, vamos embora, vamos embora, mandou você lá, então, 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 não se, vou dar uma passadinha aí, para ver se apinaram, se pintaram direito, peraí, eu sou oficial, vamos fazer o seguinte, vamos mandar, o presidente da Amara lá, é, para a gente embarrar, ah lá, então, então, embarrar, é, deixa eu ver aí, deixa eu ver aí, é meu, rapaz, oh, em breve, vamos entrevistar o, o vice-prefeito, é, inclusive, o vice-prefeito, o Roque, está acompanhando a gente aí, é hora, dizer, e a Transamérica, é uma das únicas rádios, que deu o direito, do senhor, contar a sua versão, isso aí, ele pode vir aqui, né, e se não, o senhor for, eu acho que eu também vou, conhecer a diretora, a diretora, gente boa, a diretora da Transamérica, o nome dela, não é? Oh, dona Jaceara, dona Jaceara, dona Jaceara, onde foi, eu sei, e a senhora, eu sei, estou ligado, e a senhora, cuida bem dos funcionários aí, nos aniversários, soube, é, é, e aí, bolinho, a fé, na Transamérica, não falta a fé não, aí, aí não volta não, entendeu? Não volta não, né? A gente, é, meu amigo, então, estou indo embora, deixa eu ver aí, atendendo a pessoa, um abraço a José Lito Lima, eu, estou botando, para o presidente da Câmara, o senhor tem que pedir renúncia, não é para os outros, o presidente, tirou a assessoria de todos, era a luz, oi, ainda fez isso? Pior presidente, em Maracují, nunca, o vice, é a saúde, está com raiva, ele está com medo do vice, e o vice, ela deixou, pera, o vice, quando o vice era apanhado, o vice estava na frente, assim, ela foi lá, oi, a saúde, me deu oportunidade, aí, puf, e ela está com medo, e o vice, lá, na área, lá, está cheio de armação, cuidado, não saia de noite, não, cuidado, está tudo apagado, as luzes na rua, a rua, não vai sair da rua, deixa eu ver aqui, oi, o presidente da Câmara, tirou a assessoria, a assessoria, o pior presidente, da Amara, o jipe, e aí, na fala, ele já é bendito, ele já é bendito, foi dez vezes, esse aí, ele já é bendito, um presidente, né, a hora, esse daí, é dão de polícia, um de promotor, mandar, primeiro, tem a prefeita, porque, desde que se apresentou a lei judicial, tem a assar a prefeita, por não estar passando dinheiro para a Amara, porque não pode ouvir isso, e se passou, o senhor não pode ouvir, o senhor tem que ser assado, porque o senhor está descumprindo uma lei, também tem que ser assado, pedir demissão, e não presta para nada, e não pode pagar, é velhaco, o cara me falou, e eu, fez ela aqui para pagar, rapaz, não, não serve velhaco, não, peraí, não dá esse réu aí, e para não ser velhaco, então, meu dinheiro não, ah, ah, toma, eu sou a miséria, sou geladinho, é, meu amigo, então, quem não para, é velhaco, faça uma omissão aí, o certo mesmo, é justiça, interditar essa câmara aí, ô, pelo jeito, eu estou de delegado, de promotor, de juiz, tem que interditar, não é para, o salário do vice, a prefeita não é passar mais a máquina na estrada, passou quando eu estive lá, ela veio, eu passei, ela veio lá, eu vou botar aí, vou levar a máquina, o celular, o microfone, beleza, pensa, numa arma, outra hora, é, 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 já chegou atirando, é isso, peraí, é, é, já chegou, chuta, chuta de breira, já está mostrando a mão de rapaz, palitão, gravata e azonde, ô rapaz, deixa eu ver, sexta-feira demais, tem entrevista, sexta-feira, aí é pedido de novo, bom ver, lá em Maracujip, é, meu amigo, rapaz, um abraço ao pessoal da Ampo, aquele abraço, um abraço a Martins, boa noite Martins, esse Martins aí é de, Astro Alves, é, é, Martins, é, boa noite, é, lá de Astro Alves, acompanhando a gente, pessoal do Real Esporte Clube, Santa, um abraço ao pessoal de Santa Terezinha, pessoal, ligado com a gente, Oswaldo Ribeiro, é, ele abraça aí, rapaziada, está sempre ligado com a gente, um abraço a Gera Mota, alô, Gera, Mota, ele abraça, Paulo Conceição, Leonardo, Mariva, Dona Luia, é, meu amigo, estou indo embora, amanhã, amanhã, se eu quiser, amanhã, você, olha, você tem, um minuto, você acha que eu tenho que fazer o programa, amanhã, bote aí na live, se o povo dizer, faça o programa, amanhã eu faço, não faz, não faz, não faz, é, você tem um minuto para se rever, faz ou não, é só, bote sim ou não, se não botar sim ou não, se não botar sim ou não, e, depois de amanhã tem, eu vou viajar, eu saio cedo, só vou, a noite, lá para as sete, oito horas da noite, Natal vai fazer o programa aí, né, e, a gente, tiver uma matéria amanhã, 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 amanhã tem uma ação da saúde do homem, você no estádio municipal, os quatro homens já me procuraram hoje, eu falei na rádio hoje, eu vou, amanhã eu vou, para, foi, não teve nenhum não, tem, não, 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 acho que, rapaz, rapaz, é, acabou minha foto, tem dois minutos, na foto, ainda 35 segundos, tô esperando, ah, eu, tá certo, rapaz, entrou, entrou na traíra, rapaz, Lígia Ribeiro Cia, entrou lá, já estamos lá, na feriado, hein, é, pode ser depois, né, não, se não, eu vou ver aí, né, eu vou ver, mas, amanhã tem programa sim ou não? Aí, é, meu amigo, só tem sim aí? Não tem nenhum não? Ah, porra ingrato, esse porra ingrato, vai trabalhar amanhã, depois da manhã, não vou estar aí, né, se você vai pintar mais um ronzinho aqui, falta 20 segundos, hein, você tem 20 segundos, sim ou não? Tem programa amanhã ou não tem, no feriado? É, tem amanhã ou não tem? Você que vai decidir, é, tem dois minutos aí, e, já me enredou? Já mesmo? foi, foi, foi o moleque que entrou aí agora? Graciana Oliveira? Sim? Sim, um, dois, três, quatro, passou de três, tô leado, e da manhã, às 18 horas, estarei trazendo notícias, da nossa região, no Reúvo, Achoeira, São Félio, Murugiu, Governador, Marabeira, Mara, Ujip, Concessão, São Filipe, um abraço a Criório, Criório da Reastorça, ele abraça a Criório, eu encontrei também, lá em Salinas, é, dia 21, não tô aí, dia 21, é, dia 21, sexta-feira, o secretário de educação, o governador Marabeira, o IOEB, aí, secretário de barba, Macabeira, Tuva todo mundo! Só sexta-feira pra gente saber esse detalhe, o secretário aí, doutor Ribamar, secretário de educação do município, de, é, Governador Marabeira, Marabeira, Jipe, Muritiba, São Félix, Achoeira, tem uma universidade, é mais bonita aí, é ex-prefeita, Anho de Tato, Anho de Tato, Achoeira, Anho de Rui Correria, como é o nome da IOF, IOEB, Anho, o IOEB, Anho para todos esses pessoal ainda, é federal, é federal, a América está muito ousada, detalhe da próxima sexta-feira e vai ter a matéria aqui da rádio, né, é sexta-feira também, tá bom, um abraço a todos e todos com Deus, o nome do Peixe Epidote é amanhã, os traíram aí, bicho, e amanhã, rapaz, então, a pedido do povo, amanhã aqui embaixo embaixo aqui da rádio tem precia, tem precia embaixo tem precia embaixo, né, pastel é um pastel, vai dar pra mim um suco o que eu vou fazer amanhã, fechado fechado, um abraço a todos e todos com Deus e até amanhã, a pedido do pessoal, um abraço também a Antônio Lopes, Antônio Lopes, que trabalha aqui, ex-vereador da cidade, governador Mangabeira e espero que o presidente da AMA de Maracujip acesse a prefeita fera, porque não parou o dinheiro do vice, o institucional ele vai ter que assar faça a comissão aí, presidente espero que o senhor também seja assado porque se o senhor recebeu e não parou o senhor também está descumprindo a lei, e quem descumpre a lei tem que ser assado, junto com a assaia também e quem descumpre a lei